Os anos 80 foram revolucionados para a história mundial e o desenvolvimento tecnológico ficou ainda melhor e maior e as pessoas conseguiam acompanhar tudo o que acontecia no mundo através da TV e quando a internet começou a se espalhar pelos países no final da década de 80 o sentimento futurista ainda ficou mais aceso e há quem diga que a teoria da conspiração é que os robôs estariam muito em breve entre nós e não foi só isso os anos 80 foram cheios de estilos novos e muita música boa então desde já te convido para aumentar o volume e vir dançar com a gente e antes que eu esqueça se você não for inscrito no canal, por gentileza dá aquela moral, aquela força e se inscreve, tá? então vamos ao nosso vídeo as 10 mais tops internacionais vamos mais boy e em décimo lugar nas paradas de sucesso dos anos 80 a banda Firewind com sucesso Maníac que foi exclusivamente feita em 1983 para o filme Flashdance em balos envolventes é isso aí Flashdance marcou 1983 e com muitos passos de dança e quem não queria ser aquela moça e quem não queria ser aquela moça é a protagonista do filme com aquela música super envolvente assim ó, que mexia o corpo todo e no final da cena sentado na cadeira altamente sensual e aquele banho envolvente vem pra terminar mesmo ó, de lascar então ó, nosso décimo lugar Firewind Maníac e em nosso 9º lugar nas paradas dos anos 80 a banda Eve Head The Time of My Life que foi exclusivamente tema do filme Dritty Dance ritmo quente e vamos combinar esse filme jamais teria sido esse sucesso estrondoso que é até hoje se não fosse essa baladinha romântica e quem não queria estar no lugar daquela guia zamada agarrando o Patrick Schoese e dançando com ele altamente sensual com certeza eu e vamos combinar né esse filme e essa música marcaram com certeza a juventude de muitos oitentistas I want to break free I want to break free quem é que não conhece essa música? é! em oitavo lugar nas paradas de sucesso dos anos 80 a banda Queen I want to break free com muita irreverência a banda Queen trouxe para as baladinhas do mundo inteiro I want to break free 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 from your lies I'm so self-satisfied I don't need you e foi o maior sucesso e quem foi adolescente ou adulto nos anos 80 curtiu muito a baladinha do Queen e em sétimo lugar nas paradas dos anos 80 a banda Berlin Take My Bread Away e exatamente em 1986 a banda Berlin grava esse sucesso Take My Bread Away exclusivamente para o filme Top Gun As Indomáveis e quando você escuta essa música você lembra de quem? lógico é do filé do Tom Cruise lógico envolvido naqueles braços pequenos bicho é pequenininho mas é um caldo daqueles então no nosso sétimo lugar Take My Bread Away e nosso sexto lugar nas paradas de sucesso dos anos 80 Physical de Olivia Newton em 2012 essa música foi eleita pela revista Rolling Stones como a música mais sexy de todos os tempos dá uma olhadinha aí na sensualidade imagina eu dançando físico nesse tempo aí é meu filho era só embalada assim vamos meu filho aumenta esse som vamos para o próximo em nosso quinto lugar nas paradas 80 Girls Just One Hand Fun de Cyndi Lauper que foi escrita numa visão masculina mas com a irreverência e uma pitadinha de bom humor da nossa então intérprete musical essa música virou esse hino e até hoje nós conhecemos bota aí my boy e vamos para o outro e nosso quarto lugar nas paradas de sucesso dos anos 80 Take On Me da banda norueguesa Ahá que veio lá realmente da Noruega para conquistar o mundo nos anos 80 e fica em primeiro lugar em todas as baladas viu é a banda norueguesa veio com a pegada animada e futurista bota aí my boy aquele pedaço que a mulher entra dentro do gibi olha arretado né não pois é esse nosso quarto lugar nas paradas de sucesso e agora o paradão é o paradão os três tops de linha dos anos 80 ó quem nunca amou bota aí my boy quem nunca amou ao som gostoso de Sting LaVinion Scorpius haha minha filha já amei demais ó muito muito amor envolvido com Sting LaVinion na década de 80 foi a década de ouro para a banda Scorpius é ela lançou vários hits mas a Sting LaVinion foi o hit que alavancou realmente o sucesso estrondoso que a banda faz até hoje e ela é a terceira banda mais velha ainda em atividade ainda mais um pouquinho aí de Sting LaVinion por favor e em nosso segundo lugar medalha de prata do nosso paradão de sucesso dos anos 80 ela a diva a rainha a musa Madonna com like a virgin quem não incluía Madonna nas mais internacionais nos anos 80 também não tinha festa viu porque Madonna já era a rainha e já ocupava os primeiríssimos lugares nas paradas de sucesso com essa música irreverente onde ela estava vestida de noiva e procurava seu noivo o leão era um homem com a máscara do leão bem sensual coloca aí my boy like a virgin para todo mundo ouvir muito bom essa música então Madonna está acabeçando o nosso segundo lugar no paradão de sucesso e o nosso primeiríssimo lugar nas paradas de sucesso nossa medalha de ouro não poderia ser com outra pessoa vai ser dupla medalha de ouro para ele Michael Jackson com dois sucessos que foram alavancados assim foi um sucesso estrondoso na carreira do então cantor foi thriller e Billie Jean então vamos lá falando de thriller agora thriller para você ver como era o sentimento revolucionário do povo dos anos 80 se o mundo não fosse tomado pelos robôs teria então apocalipse era o sentimento era esse então a thriller com aquele aquelas pegadas meio monstruosas assim como é que o Jackson lançou então foi sucesso foi uma loucura e foi um clipe que revolucionou o mundo da música e ele gastou bilhões com esse clipe então para terminar com chave de ouro com esses dois sucessos eu vou escolher um vou escolher o Billie Jean para terminar o nosso vídeo mesmo que você não tenha entendido muito o meu inglês meu filho que eu falo inglês como ninguém mas estou agradecendo e mandando um cheiro para todos vocês que estiveram com a gente até o final até o final desse vídeo então um cheiro a todos vocês eu espero que vocês tenham gostado do nosso top internacional porque eu amei fazer então um cheiro a todos vocês e ó vamos combinar todo mundo compartilha o vídeo e traz mais uma pessoa para se inscrever no canal vamos dar um like bem arretado e uma forcinha no canal que a gente está precisando então vamos até o próximo vídeo se Deus quiser e vamos compartilhar vamos compartilhar tchau até o nosso próximo vídeo